Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu disse aqui pra vocês mais um gameplay. Rapaziada, a gameplay de hoje vai ter um jogo muito bom rapaziada, um jogo muito foda, muito embaçado de celular, um game de tiro em primeira pessoa, ou seja, mais um FPS aqui pra vocês. E pra quem não tá ligado, os FPS que são jogos de tiro em primeira pessoa, é meu estilo de jogo favorito. Então mano, vou trazer muito vídeo aqui pra vocês de FPS. Se você também curte rapaziada FPS, vai acabar curtindo muito o jogo aqui galera, porque o jogo aqui é bem parecido também com o Content Strike, ou seja, o CSGO. Pra quem curte CS, também vai acabar curtindo muito o jogo aqui. O jogo é bem bonito rapaziada, nos seus gráficos, na mecânica também é bem fluida, tem vários tipos de arma aqui rapaziada. E como eu falei, é um jogo bem parecido com o CSGO, né, com o Content Strike. É um jogo muito bom rapaziada, aqui também não tá pesando muito, o nome do jogo tá aqui na descrição do vídeo, o jogo tá bem, tá disponível lá na Play Store rapaziada. Se você quer jogar o jogo, né, se interessou pro jogo e quer jogar o jogo, pega o nome aqui na descrição, bota lá na Play Store e já faz aí o download do jogo. E tá bem galera, por favor, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho pra você não perder o vídeo do começo, mas é importante, deixa o like pra eu continuar trazendo. Esse tipo de vídeo aqui pra vocês e também comenta aí rapaziada qual vídeo você se inscreve aqui no canal. Então é isso galera, muito obrigado por tudo e bora logo pro vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau 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 Tchau